Salve Juliano Baú Salve Kervin Rayani Está a aparecer agora na tela os apoiantes do canal Se tu queres aparecer também podes aderir ao canal e tornar-te um apoiante Para fazeres isso, clica no link do comentário fixado e escolhe um dos níveis e lê os benefícios que esses níveis te dão Fico muito grato por isso, obrigado a todos Bem malta, estou outra vez aqui no início do vídeo para explicar o que é que vai acontecer neste vídeo No vídeo eu decidi reagir a um vídeo que se chama Putin invade o Brasil, é verdade Basicamente aviso aqui está um vídeo de comédia do canal André Guedes, é verdade é a primeira vez que estou a reagir a este canal e achei bastante interessante, portanto se tu também não conheces o canal fica aí até o final para ver este vídeo e depois podes passar por lá vai estar o link deste vídeo na descrição e no comentário fixado vai lá estar também o link da minha Twitch onde eu lá faço lives portanto se ainda não me segues por lá passa também por lá e segue que isso vai me ajudar mesmo bastante Subscreva o canal também se não és inscrito mas sem perder mais o vosso tempo fiquem com o vídeo Boas malta, como é que é? Tudo fechou aqui? Malta no vídeo e estará vos aqui mais uma react e a react hoje vai ser Putin invade o Brasil, é verdade basicamente isto aqui é um vídeo do canal André Guedes é a primeira vez que vou regir um vídeo deste canal por acaso não o conhecia entretanto este vídeo apareceu-me até eu decidi trazer aqui com vocês pelo visto isto é tipo, sei lá, alguma coisa relacionada com cartoons com bonecos basicamente mas aí se malta já sabem este vídeo vai ficar aí na descrição caso queiram ver o vídeo de novo mas antes de continuarmos o vídeo eu vou vos pedir que me sigam no Instagram que está a aparecer agora aqui na tela portanto tu que estás a ver este vídeo se ainda não me sigues no meu Instagram vai à descrição que está lá um link que leva diretamente para o meu perfil clicas nesse link clicas em seguir está feito outra coisa é deixar o like neste vídeo e subscrever o canal se tu ainda não és inscrito porque muita gente que assiste os meus vídeos não se subscreve e se tu és uma dessas pessoas acho que não te custa nada clicares nesse botãozinho aí vermelho e aproveita clica no botão de like para me ajudar a recomendar este vídeo ao máximo no YouTube mas sem mais demoras vamos até lá reagir ao vídeo Papai aconteceu uma coisa terrível ah não quebraram o sigilo do cartão corporativo ai meu Deus Eduardo vamos descobrir os mimos que eu andei comprando pro Aristides não pai os soviéticos penetraram nossas bordinhas que? os soviéticos estão invadindo a gente pai quem? o Putin? calma não precisa xingar né o Putin o Putin Eduardo sabe o que isso significa? o que? que eu vou ter que chamar o meu exército boa pai temos que combater os soviéticos que combater soviético o que pombas? é pra invadir junto com o Putin e derrubar esse governo horrível mas o senhor não é o governo? claro que não Eduardo pombas mas tu é muito limitado minha mãe se eu fosse teu pai eu ia ter um bata de esgosto mas o senhor é meu pai para de me culpar por tudo Eduardo pombas tá mas e a invasão pai? vamos responder a altura ae Putinzão bora passar a mão esse prazer é imprestável ué Lira o que você tá fazendo aqui? negociando os cargos do novo governo por que? ah tá legal e você o que? motoboy porra motoboy tem direito a foro privilegiado? meu presidente meu presidente é um estrategista tão incrível que se uniu a ex agente da caixa B para destruir o comunismo viva o mito é isso ai quem que precisa desses puxa saco da jovem pan? vamos fazer a jovem Putin o que? a russa tá invadendo o brasil e nem me convidou companheiro Putin ai a gente faz o voo de colom eu fico com 3% da voz com a russa que que tu acha? ai pro povo não reclamar a gente diz que dá picanha pros probres cala a boca seu cachaceiro oh Putin negocie aqui comigo ó minha proposta é melhor rachadovski oh Putin estou muito feliz que finalmente vamos ter uma revolução e vamos poder discutir o direito das mulheres como uma garota fascista ai o cuspera no pulso oh ministério público atenção que eu vou denunciar agora quem é o grande culpado por essa invasão e pelo fim da democracia Sergio Moro pronto agora sim temos paz e democracia pai o povo tá nervosão com o negócio da russa aqui no twitter sério meu filho caramba será que a gente fez besteira apoiando Putin? ah não esquece que susto é com BBB é com BBB parece que o cara da xepa tirou todo mundo do vip e aí o pessoal tá falando que tá russo da xepa tirou todo mundo do vip? ah só tem um pessoal da esquerda preocupado em saber se o exército russo tá usando os pronomes corretos elo, delo, nelo, aquilo e a direita? tá preocupado em saber se o exército russo vai fuzilar o pessoal que fala elo, delo, nelo, aquilo olha só tem uma coisa boa nisso tudo, Carluxo eu não tô vendo aqui sabe o que? o STF STF? putão, putão ex-marido de Ludmilla Putin agente da KGB é... putão é... e como assim? o senhor tá me trocando? xandão, desculpa eu tenho que me adequar aos novos tempos xandão tchau putão sabe de uma coisa Eduardo? tava pensando se meu exército tá aqui, o centrão tá aqui, o STF tá aqui, oposição também quem que está governando o país? ô putinha, é o seguinte velho renda seu avô chamar tua mãe de gorda volta aqui putinha, desistiu por quê? humorista leva guerra muito a sério, prefiro o político, volte ao poder que é quem sabe o invado de novo ô ministério público, olha aqui esse antipolítica pai, agora que me liguei numa coisa, onde é que será que estão aqueles malas do MBL, hein? velho, eu não acredito que a gente veio pra cá à toa, velho hum hum bem malta, o vídeo terminou, o que eu tenho a dizer sobre isto? hum opa como é óbvio, é uma brincadeira, né? aqui do canal André Guedes por acaso foi a primeira vez que reagi hum e sinceramente gostei bastante vou tentar procurar mais vídeos hum que ele tenha feito e tudo é uma maneira de brincar um pouco com com o que está a acontecer porque lá está pelo que vi nas notícias e tudo o Bolsonaro tipo não estava muito hum muito pronto em tirar porque não estava basicamente estava-se a lixar para para a guerra e estava assim mais do lado do Putin do que do que do lado da Ucrânia hum mas lá está isto é uma é um vídeo na brincadeira não é como é lógico hum hum em relação aqui a as partes que ele falou da esquerda e da direita e do acho que era dos verbos ou dos provérbios já nem sei hum eu por acaso não sei o porquê dele falar disso pá mas se vocês souberem digam aí nos comentários que é para ver se eu percebo um pouco daquela parte ali porque eu não entendi assim muito bem hum pá mas é isso malta essa é a minha opinião em relação a este vídeo está um vídeo bastante incrível é pequeno hum mas é bastante hum bastante interessante e é para uma pessoa conseguir hum ver aqui alguma coisa e divertir-se pá acho que este vídeo é é ideal mas é isso malta já sabem este vídeo vai ficar aí na descrição caso queiram ver o vídeo de novo siga deixar o like aproveito se não fosse inscrito e inscrito esse pessoal fui obrigado tchau tchau